Eu sou o fudido, não sou tão fudido, e eu tenho o AIDS, e nós somos fudidos. Mais um dia, mais um vídeo pra membro. Oi, yes, tamo aqui. Hoje sem nosso parceiro Saico, porém com nosso parceiro Venistério Anfitrião. Oi, Venistério, o saco mais estéreo do Brasil. Que demais. Tetuda Tits, que é o Jean, e o Vende 4 Biba, que é o nome que o jogo escolheu pra mim, eu não entendi muito bem o porquê. Cara, isso é chocante, isso é chocante. Eu achei meio estranho, mas... Cara, será que é uma mensagem do Game pra tu? Vende 4 Biba. Não sei, cara, acho que ele tá querendo... Eu acho que ele tá te chamando. Tá querendo coisinha, né? Mano, eu fiz aquela parada... Que game é esse, inclusive, né? É, que game é esse? Esse é o GOAT 2024, né? Tu não falou isso pra mim, não. Falei. Beleza. Cara, o Vini é profissional nesse jogo, né? A gente não tem como ganhar. Cara, Istanbul Guys, eu acho que o top 3 games do Vini é... Dark Souls. Dark Souls. Batman Arkham City. Arkham City e Istanbul Guys. E Istanbul Guys. Cara, é isso mesmo. É nessa ordem. O pior é que é basicamente isso mesmo, cara. Mas esse Istanbul Guys, mano, tava bombando aí nas redes, viu? Inclusive, o Vini tem um canal secreto de Istanbul Guys aí. Um dia vocês podem achar na internet. Tem, cara. Porque ele tem um canal só de Dark Souls, né? Então ele deve ter outro que deve ser só de Arkham City e outro que é só de Istanbul Guys. Vocês vão ter que procurar o... Como é que é? O meu de Arkham City era Arlequina... O que é? Arlequina gostosa. Não, era Arlequina Arkham Games. Acho que era isso. Um momento, sim. Tu se representa pela Arlequina? Ah, mais ou menos. É isso aí, rapaziada. Vamos puxar essa merda aqui. Vamos dar o play aqui. Começa. Nossa, esse jogo... Aquela Arlequina lá. Melhor que a Margot Roberts. Falei mesmo. Qual? A do Arkham? A do Arkham, pô. Concordo. Não tô lembrado. Pitel. Era um pitel. Eu gosto dela que ela fica com o Coringa, né? Ele é todo fodido de doença. Eu fico pensando que ele ficaria comigo. Eu fico pensando que todo jogo, cara. Oi, gente. O Jean pausou de gravar no início. Pô, perdeu. Eu literalmente chegando no fim e ganhando, cara. Gente, eu ganhei a minha primeira. Tu vem de quatro viva, derrotou todo mundo. Que isso? Que isso? Tá tocando minha voz falando. Ai, que coceira no cozinho. Não. Hã? Se coçar o cu faz mal, pode me chamar de mazoquinha. Que isso? Alô? Eu tô ouvindo isso. Cablau. A minha voz falando. Se coçar o cu faz mal, pode me chamar de mazoquista. Da onde que... Que isso? Hã? Que isso, gente? Eu tô ouvindo minha voz do além. Começa o jogo aí, Vini. Nossa. Tinha dado play num vídeo nosso, cara. O PC tá mal assombrado. Que isso? Que vídeo nosso é esse que eu não tô sabendo? Eu não sei. Eu só ouvi meus fãs falando. Eu vou um corte, hein? Que isso? Se coçar meu cu, eu viro mazoquista. Nem faz sentido, cara. Cara, eu vou me esforçar o triplo agora, tá? A gente perdeu a introdução do vídeo não, né? Não, a introdução a gente tem. Rapaziada. Foi na hora que o Jean começou a jogar, só que ele desligou a única coisa que importava. Eu tava na tela do BS, aí eu achei que eu tava pulando, né? Eu parei de gravar na hora. Ô, mas realmente o Vitor ganhou, cara. É. Tá ligado, né? Cara, é bom, mano. Cara, é bom. Tô em primeiro aqui de novo. Que isso, cara? O cara vai ser que eu ganhei o Istanbul. Ai, meu Deus! Cara, eu talvez tenha dado uma farmadinha em off, tá ligado? Tu é o mestre do Istanbul. Em off do vídeo. Em off do vídeo, enquanto o Jean não tava gravando. Pior que quando ele baixou o jogo, ele falou, meu nome é Venho de 4, do nada. E a gente achou que era o game. É, ele falou que ele já viu o nome no negócio. Ele que pôs, ele é safado. Safadão. Ele, então, não tá usando skip pra disfarçar, tá ligado? Caralho, tô jogando muito! Tô jogando muito! Primeiro, filho! Caralho! Cara, tu tem noção que eu teria sido o primeiro, mas eu fui espancado por aquelas últimas cinco... Aquelas duas plaquinhas roxas que ficam fechando. Sério, ficaram fechando em mim sem pausa. O que é esse merda aí? O que é esse burro, otário? Seba! Ah, que bom! Nossa, aquela lá eu tinha perdido a primeira partida, mano. Foi ridículo. Ainda bem que não gravou. É, não. Glória e senhora. Tá lá, ó. A Tetuda Tits já aprendeu como é que pega a mãe do gay. Mano, eu usei aquele... Navio Alien! Como não? Navio Alien! Tinha um alien no navio? Tem? Cadê? Caralho, olha o Homem Tegres. Como assim não pula ainda? Fica parado, fica parado. Mas como assim? O que é pra fazer? Ele vai ir a naufragar. A gente tem que pular nos barris. Pular no barril? É, quando ele começar a naufragar. Ah, é o Titanic! Ele tá indo no negócio no iceberg, fodeu! Tê tudo é Tits. Tô esperando ainda. Eu morri. Já, se tu cair fora, tu morre. Automaticamente. É, não cai nada. Goddamn! Ah, o tubarão! Sai daí, Tetuda! Tetuda Tits on fire! Tetuda Tits on fire! Yes! Aí, passando. Caralho, ativei o modo Teds. Cara, que ridículo, cara. Não, sério, eu achei que não... Eu não sei o que eu achei, mas eu não achei que eu ia cair e morrer direto, cara. Que ridículo. Sei lá que eu achei, cara. Ah, esse daí é total fall guys, hein? Não caias, não caias. Tá faltando criatividade, hein? Não caias. Não stumbles. Ai, meu Deus. Vamos, Tetuda? Tô de olhando em ti, hein? Tetuda. Mano, o cara hackeou, o cara hackeou, o cara foi no... Boja! Ó! Tê Tetuda. Que isso, Tetuda Tits? Tetuda Tits on fire! Aí, ó, tem dois aí, tem dois aí, boa. Ó, tem mais dois ali. Nossa, Tetuda, tu tá muito de boa. Ai, minhas tetas. Classic Tetuda Tits. Classic Tetamem, frases. Ô, você sabia que eu usei um... Oh, shit! Ah, que merda, cara. Cara, Tetuda Tits tava jogando tudo e ele resolveu fazer uma jogada que estragou tudo, tudo. Olha o gamer aí, olha o gamer aí, pô. Insurdo. Ah, é. Cadê? Como é que eu troco? É, D, eu acho. A e D. Não tá funcionando? Ah, tá funcionando agora. Ó, o bruxinho safado. O gamer em ação. O gamer em ação. Pô, mano, eu dei aquele produto. Me fudendo. Ô, gamer em ação, por que que tu tá jogando mal pra caralho do nada? Cara, aqui é games, pô. Ai, meu Deus. Fudeu, fudeu. O gamer em ação saiu correndo em vez de esperar cair algum dos negócios. Cara, isso aqui é tudo estratégia. Que isso? Mano. Que isso, burgers? Burger. Ih, zerou. Ganhou? Caralho, o cara ganhou. Virou um Istanbul. Segura. Ah, eu não acredito que o cara realmente é o rei do Istanbul, cara. Que isso? Eu tenho uma coroa, irmão. Nossa, isso daí foi tudo pro... Isso daí foi tudo pro G acabar com a minha reputação como bom jogador de Istanbul Guys. Porque na outra lá, eu tava de boaça. E o Vini tinha morrido na primeira. Cheguei até o fim. O Vini morreu na segunda, tu morreu na primeira. É a reputação de... Cara, tu chegou até o fim. Eu não consigo dar conta. E ganhou a coroa. Ganhei, cara. Jota dia, Fiprião. Ai, como eu adoro um Istanbul Guys. Tô tomando uma água aqui, porque eu tô com dor de garganta ainda e vim jogar Istanbul Guys, ficar emocionado. Que mapa é isso? O cara que emociona um pouco, né? Essa dor de garganta tá satânica, hein? É emocionado por tal, irmão. É, Sinuzit o nome. Tu tem que... Uma vez eu fui numa igreja... Uma vez eu fui numa igreja e o sino, ó, zit, caiu na minha cabeça e morri. Esse é o som dele caindo, zit. Zit. Uma vez eu fui numa igreja e o sino matou um ateu, o sino Nietzsche. Gostei. Sino Nietzsche. Entendeu? Legal! Eu tenho o sino Nietzsche na boca. É... Nossa, isso daí é perfeito, hein? Poxa, eu amo... Eu caí lá pra baixo, eu amo na burra. Toma refrigerante da Sinuzit. Olha, por nada não, acho que Tetuta Titz arrasa. Fudeu! Falei muito cedo. Caralho, nunca tinha jogado esse mapa. Cheguei primeiro! Vai, Tetuta! Eu vou esperar a Tetuta aqui na... Ô, vocês sabiam o que eu usei? Eu usei aquele scanner da... Olha pra mim aí, Tetuta! Tetuta! Fudeu, fudeu, fudeu. Tetuda, Tetuda, acorda! Tetuda! Tetuda, joga direitinho, joga direitinho. Esse jogo tem a jogabilidade de um... Ah, Tetuda! Ah, Tetuda não vai conseguir, cara. Tetuda vai... Já era pras tetas. Pelo amor de Deus. Não, não dá, Tetuda. Tetuda vai levar outra porrada. Vamos lá. Tetuda, tá ali. Tetuda, vai dar! Tetuda, só vem! Tem Tetuda vindo ali? Sou eu, sou eu, sou eu. Yes! Cara, assim, dos últimos, meu Deus. Olha os caras, mano. Só as crianças burronas. Fazendo a mesma jogada que já fez. Cheio de bote, criança burra. Que nóis. Pô, vocês sabiam que papou meu nome? Gente, eu não mudei a skin, hein? Tem um negócio lá da EA, daquele jogo de basquete, que eles escaneiam o corpo, né? Aí escaneiam o meu corpo e colocou esse nome, mano. Que estranho. Caralho. Dá pra usar uma roupa maneira assim, tipo... Acho que dá pra pegar uma... Padre. Caralho, que é isso? Bombard the mat. Coroinha. Não caias. Mano, é assim que não caias. Pô, vai vir vindo umas... Esse é o jogo de caís. Cadê o Gia? Que bomba. Que bomba. Vou te dar uma bombada, hein? Sai fora. Eu tô no centro da cruz. Eu tô no centro da... Olha que premio. Isso pra mim. Vem cá, vem cá. Oi. Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. E aí, tento da titz? Deixa eu te olhar. Que isso? Ai! Ah! Mas isso é uma bichona! Ô, tento da titz. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Isso sim. Aqui, ó. Eu sou o Woke. Eu sou o Woke. Caralho, o Woke Power! Ele mandou o Woke Power! Como que eu mando o Woke Power? Fica parado, fica parado, Woke. Eu subi num cara antes. Eu tenho quase certeza que... Dá, dá pra subir. Vou mandar um GG, ó. GG. Tenta subir aqui. É... Goulart... Goulart... Gozado. O quê? Goulart e Gonzales? Goulart e Gonzales. Elemar e Gonzales. Um xabau! Gente! Nossa! Conseguimos? Que isso? Jogamos de graça. Caralho, estamos três na finaleira. Caralho! Ai, eu não acredito. Istanbul Guys on the mind. É, cara. Tá, algum de nós tem que ganhar. Algum de nós tem que ganhar. Vamos lá, rapaziada. Istanbul, só tem isso. Ah, tá, tá. Não, pera. Ixi! Hã? Dá pra ganhar mais que um, hein? Alguém me dá uma Istanbulzada, hein? Istanbulzada. Alguém... Istanbulzada. Istanbulzada. Bondada. Estou estambol. Estambondagem. Estambondagem? Estambondado. Esta bundada. Não! Mano, porque o nome do jogo é esta bundada? Caralho! Mano, o Vinicius conseguiu me salvar e depois perder tudo. Vai! Renasce, demônio! Horroroso esse fim aqui, hein? Ah, eu achei que esses botãozinhos vermelhos me quicavam para os céus. Nossa. Hã? Que? Mano! Fui eu. Quem ganhou? Olha eu. Ah, olha o nome desse cara. É Agasalha Churros. Sério? Esse cara com o nome desse. É o Player Agasalha Churros, mano. Que horror. Game 4, viva. Agasalha Churros. Quita aí, seja lá do que vocês estejam. É para o que está? Deixa eu quitar aqui. É. Deixa eu ver se eu tenho umas skins bem legais, né? No loja. No loja. No loja. Cara, acho que o meu jogo travou. Ah, não. Ah, não tem... Vou dar o tipo 4. Não tem como eu colocar só uma camiseta diferente. Oh, joga na roda grátis ali, Gê. Roda grátis? Ah, o papo é esse. Joga na roda grátis. Joga na roda grátis. Porque a minha roda está para jogo. Como é que joga na roda grátis? No menu ali, tu vai na esquerda, vai ter loja. Joga na minha roda que está grátis. Aí tu vai ter a roda da sorte grátis ali. Verde, tudo verde e grátis. Roda da sorte. Como? Vou criar um grupo aqui. Cara, eu não encontrei essa roda da sorte. Estou pensando só em cus. Mano, eu ganhei só 15 gemas, cara. Não. O que é uma roda da sorte? Vou ter que pegar um estambulpezo, eu acho. Estou até agora olhando para a minha tela. Cara, vai na loja. Ah, tá. E aí, roda da sorte. Olha, eu vou abrir o grupo aqui. Eu estou tentando ver se eu consigo comprar alguma coisa com as minhas 20 gemas. E eu acho que é melhor. Olha, eu posso montar legos de graça. Ah, isso é legal. Legos não. Oh, o estambulpezo está de graça? Não. Tem dois estambulpezo, né? Tem um que é pago e o outro que tu... Playstation, Playstation. Continua a transação? Não, o que é isso? Uou! O que vai acontecer? Eu peguei o melhor item do universo. Nossa, mano, quase que eu pego a skin que o jogo colocou lá na capa, mano. No menu, tá ligado? É skin brillante. Acho que eu vou ter que comprar alguma skin. Ah, moleque! Você vai gastar dinheiro no estambulgás, cara. Eu estou bonito! Cadê? Eu vou ter que gastar uma graninha no estambul, cara. Deixa eu mudar de skin, então. Deixa eu puxar uma skin sexy. E aí, eu crio um jogo entre um de vocês? Pode ir criando. Ah, tá. Jogo personalizado. Pô, cara, eu não acredito que eu não tenho gema suficiente para nada. Criar uma gema normal. Nossa. Peraí que minha gata aminhada está entrando. Beleza. Lá ele. Ó, estou mandando aí o código do servers. Manda. Cara, eu peguei uma skin pica, tá? Digamos que é uma skin reveladora sobre as grandes... Mamas? Não sobre as grandes mamas, mas sobre os Illuminatis, né? Os caras que estão aí por trás das... Tá ligado? Elon Musk, o criador lá do Facebook. Oi? Pô, eu estou tristão, cara. Tu não pegou a skin? Não peguei nada, cara. Mano, por pouco eu não pego a skin mais braba do game. Qual? Mr. Beast? Nossa, pensou? Não, eu caí a dor. É aquela skin que parece um... Um bicho dourado, tá ligado? Ah, mas sim. Nossa. Quase que eu pego ela, mano. Porra, tem sorte de jogo, né? Estou ansioso para ver como é que vocês estão. Lá do possível, pelo menos agora, não dá para me confundir com o Jean mais, tá ligado? Já está completamente diferente agora. Olha eu aqui, ó. Está vendo? Cadê? Caralho. Ih, que isso? Eu não estou jogando não. É um dinossauro. Hã? Que? Eu estava no outro teclado. Mas não parei de gravar, mas não parei de gravar, a glória a Deus. É, eu estou no lado do Vendicot Biba aqui, hein? Vocês viram o meu skin de jacaré exote? Que? Não, não vi não. Eu virei um pinto. É, eu tomei a vacina. Mentira, eu vi, eu vi. Eu tomei a vacina da P-Pfizer. Ué, mano, era para eu estar correndo dentro da água ou era para eu estar nadando? Só para saber. Olha que buga. Ai, meu Deus. É quando perde a velocidade, eu acho. Ah, nem fudendo. Mano, que jogo ridículo. O negócio vai e bate no go, 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 go. Cara, duas vezes. Nossa. Que isso? Que isso? Eu estou mandando muito. Fudeu. Fudeu. Caralho. Nossa. Nossa. Mano, mandei um shortcut, mandei um shortcut, não foda-se, pulei lá de cima. Eu estou vendo o G, eu estou vendo o G, eu acho. É um jacaré. Eu sou Tetuda Tits. Tá porra. Meu Deus, a minha gata está aqui em cima de tudo. Ela vai derrubar tudo. Dá catnip para esse gato. Cara, eu estou vendo que tem muita gente na minha frente e eu estou com medo, hein. Se pá, eu não vou chegar nem no fim dessa, cara. Não. Não, essa daqui engana, essa daqui engana. Ai. Você sabe como dá catnip para gato? Como? Catniples? Catniples. Pega o Marlboro, tira o recheio dele, coloca Netflix, aí você põe para o gato fumar. Catniples. Caralho, o recheio do Marlboro. Aí, consegui, consegui. Não faço ideia que a gente já está chapando totalmente. Não adianta eu chegar para o cachorro dele. Para o cachorro não, para o meu gato. Vocês já ganharam? Já, pô. Eu fiquei em segunda, hein. Pô, os caras nem falaram nada, nem falaram nada. Não fizeram questão nem de dizer um arco. Eu estava falando assim, eu estava falando que gato tem que fumar Netflix. Eu estava quebrando com o Gia falando de cigarro de gato. Mas é verdade. Gato adora Marlboro. Cara, acho que a gente até que é bom nesse jogo, cara. Pô, mano. Esse jogo, cara, é feito para crianças de 10 anos no máximo. Você sabe? Qual é, cara? Isso é verdade. No máximo? No máximo. Eu acho que ele é feito por crianças de 10 anos no máximo ou para crianças? É, por crianças. Essas crianças estão gêmeas. Eu acho que ele é feito por crianças. Ai, ai, ai. Mano, estamos batendo em absolutamente tudo. Que isso? Mano, o cara ficou muito esmagado aqui na minha frente. Essa fase aqui dá para entrar no chão numa parte muito foda. É aquela parte que o negócio fica te dando porrada se parar? Eu vi o cara quase entrando no chão. Não, é no final que tem uns degraus doidos. Tu é o Pinchinho gozado, cara. Que porra é essa? Eu sou o Pinchinho, cara. Ih. Mano, tá nóis três. Caralho, jogamos muito. Que porra é essa que eu fiz ali, cara? Caralho. Mano, eu consegui pisar bem na bordinha do negócio e subir, cara. Indiana Jones! Nossa, já chegou em quarto, senão teria sido nós três, os três primeiros, cara. É, eu tropecei ali, mano. Caralho, o Gummy Bear. Agora que eu vi. Todo podre. Vocês viram o Gummy Bear ali com nós? Não vi. Acho que esse jogo é para... Nossa. Cara, chegamos de novo na finaleira. Os caras são bons demais, cara. Esse jogo é esforçante. Olha ali o Gummy Bear. Porra, melhor esquema. Caralho, o Istanbul Gass está atualizado, né? Ah, não, de novo. Cara, de novo, cara. Pô, tem até Tetris, mano. É que os caras que viram... Pera, esse mapa é horrível. Esse mapa é horroroso. Vocês viram o negócio lá do Tetris super legal? O moleque alcançou... Eu vi do... O moleque mega nerd... É, mega nerd totalites. E tu viu que uma... Ele quebrou o Tetris. Uou. Tu viu que uma jornalista falou, basicamente... Na televisão falou, tipo assim... É, mas relaxa aí também, não sei quem. O nome dele, né? Mas dá uma relaxada aí que também não é lá grandes merdas de fazer isso. Não sei o que. E agora sai pra rua. Sai pra rua e te diverte um pouco. Caralho. Cara, eu cheguei em segundo. Quem foi que ganhou? Eu cheguei em segundo, cara. Eu só caí... Ah, eu... Piu, 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 piu. Olha, eu considero que a gente ganhou juntos, tá? Porque eu tava lá atrás de ti, eu ia ganhar. Mano, eu caí duas vezes. E um cara me empurrou ainda na segunda vez. Esse jogo gosta do tanto que a humanidade é traiçoso. Mas a mulher falou, basicamente, que o moleque era um merda. Que isso, cara. Que sacanagem pro moleque. Que ele devia ficar na rua fazendo coisas de gente normal agora. Porque não era tão incrível assim o negócio do Tetris. Beleza, que é uma das coisas mais nerd do universo. É. Tá ligado? Meio que sem importância mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente. É, não é como se eu tivesse curado o câncer, né? É. É verdade. Inclusive, melhor aí, nerd. Mas eu acho que pro mundo gamer é meio que isso mesmo. Cura do câncer. Eu acho que tem a sua relevância. Mas assim... Pro mundo gamer... Não, eu achei maneiro... Não, mas o que... Nessa história toda, eu acho que o mais maneiro é o tanto que a comunidade se empenhou pra isso, tá ligado? Um negócio que eu não daria importância alguma e a comunidade amou. Eu não daria importância alguma. Eu aqui porque eu... Ficou todo mundo se quebrando aqui no jogo do jeito ridículo. É... Mas é. Eu acho que faz sentido porque todo mundo se empenhou muito pra conseguir o negócio. Só que é nerd, né? É, só que é nerd, tá ligado? Pô, Red Dead 2 é só os... É só os vividos, tá ligado? Ah, não, mano! Só os vividos. Ô, rapaziada, vamos cancelar, vamos cancelar esse aqui. Meu Deus, mano! Esse negócio aqui é traiçoeiro, tá? Que mete a porrada e te joga no negócio. Ai, não! Nossa, eu salvei tudo. Não dá pra vir... Não dá pra ver ele vindo. Ai, eu tô aqui na frente, né? Tô atrás do 24, vivo. Cadê os crianças? Ai! O 24 tá querendo... Que isso? Cadê meus crianças, pô? Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Vai sim, Teto da Tits. Não vou. Não, Teto, saco! Caralho, Teto da Tits colhando só, cara. Caralho, olha ali, mano. Pô, pô. Adeus, Teto da Tits. Pô, não tem como agarrar as pessoas, não? E jogar elas no gringo? Que isso, cara? Que isso, cara? Não é esse tipo de jogo, mano. Não? Que isso? Mano, não falo o Geist já com você. Meu Deus, nave alien! Nossa, que... Não acabou esse vídeo, não, cara? Ah, vou terminar essa partida. Acabou agora, exatamente agora. Nossa, você quer que eu acabe essa partida só pra você ganhar? É pra ser sugado pelos aliens ou não? Ah, vou ter que ganhar, né? Sim, dá pra ser sugado. Caralho, que porra é essa? Papai Noel com as mãozonas. Que coisa bizarra eu tô vendo, mano. Pô, pô. Olha o pintão. Mano, joguei demais. Ou não? Ah, não, tem os Rabbits. Esse jogo tem os Rabbits. Ah, eu não curto, não. Coisa de Ubisoft. Tô fora. O que é Rabbits? Os Rabbits. Tu não conhece os Rabbits? Tá me assistindo, já? Tá assistindo o Vitor. Cara, que isso? O Vani já tá na linha de chegada. Se liga. Que isso? O pintinho voa agora? Que isso? Ainda mandou um Girl Power. O Hulk Power Total. Da dancinha do Hulk. Ih, o Vende 4 Vino. O Vende 4 Vino. Toma. Caralho, o Vende 4 Vino. Nossa, eu achei que era a final. Nossa, se fosse a final. Eu tô olhando uma criança que tá só pulando no raio e queimando várias vezes. Mano, olha esse Serabian, velho. Pua, normal. Olha esse Serabian, mano. Olha o tamanho das mãos desse Papai Noel, cara. Que porra é essa? Ela tá tomando as mãos desse Papai Noel. Cara, que horror, cara. Então, assustador o negócio. Caralho. Que jogo foda, hein? Olha o Chinese! Morreu! Que isso? O cara riu. Eu lamentei. Lame? Eu lamei. Eu lamentei a morte do Ginés. Cuidado com essa daqui, tá ligado? Que isso? Que que é isso aqui? Que bichinho sonhante. Ó, esses negócios que eu te empurro pra longe. E vai ser um jato de Fanta aqui, ó. Um jato de Fanta? Deixa eu pôr meu cú. Eu morri! Eu não acredito! Olha, seria que eu sou gamer. Se liga. É um jato de Fanta, mano. Ah, cara. Eu não acredito que eu morri, cara. Que dica. Aqui, ó. Tô só na ousadinha. Vamos, Vinny. 3, no mesmo vídeo. Like! Bora! Like.com Lame? Life is complicated Quando você é o Lucio Maluco Quando eu tento tiro o Mete E os assim não diz Eu não entendi Que meus filhos mais raros são ossos Vou colar na tua terra Vão a sua Não tem Que eles saquem Eles erram Ela falou que a prima Sona é gostosa Tem tudo de bom E um atalho de barbara com o bing melão Pique-pique-pique-sickness Outro rome de sleep in my taste Já peguei um bar pra Liberty City O som do nártico é daqui o bing Eu nunca o nome de Liberty City Vocês não sentiam meu limite de luz Já vou direto pro clube de strip Vejo DJ-san de cantor de ouro Esse é o meu sonho, é o American Dream? Mas se esse drama tiver em teen Essa cidade vai ver o seu fim Vai só ver ver uma folha do Kyo Muito obrigado, primo amigo Muito obrigado Por fim, até que eu não sei O estado fica furtido, fica na mesa Fazer uma bolinha de encontro Não tem nada, mas a coisa não tem O amigo, é o que eu falo? Aqui nos estantes a vida é boa, né? Me tira uma bosta Tô lá dormindo, só vai botar nas costas E a máfia inteira atrás de mim Eu te obrigo a ter um fim Tudo porque sou um primo lixo Te tiro de grana pra jogar por lixo Mallory, me enxerga Traga a house pra jogar Vá morrer, não é lixo Depois por roubar, roubar Vai pagar uma serva, me enxerga Porque teu primo não tem grana É um furtido e não paga Não tem grana pra jogar É um furtido e não paga Não tem grana pra jogar